Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura e produtividade. Eu já estava querendo falar sobre esse tema há um tempinho, mas ocorreu uma ocasião aqui bem interessante que me permitiu pensar um pouco mais sobre isso para a gente conversar. Vamos falar sobre a importância de desistir das coisas e de mudar de ideia, né? Porque a gente sempre ouve falar que a gente tem que ir até o fim e não deve desistir, deve focar e não olhar para o lado e tal. Eu acho que em determinado momento isso faz sentido, mas eu acho que em determinado momento isso é um pouco exagerado, tá? E o que aconteceu, né? Eu recentemente voltei à academia e, obviamente, tô gostando muito, tô me sentindo muito bem, adoro quando eu vou na academia, eu tenho um rendimento maior ao longo do dia, né? Eu tenho sentido isso, né? E aí eu pensei, cara, da última vez que eu comecei a academia, foi lá no final de 2020, na verdade, acho que no meio de 2020, né? Um pouco depois da pandemia dar uma sossegada e aí eu fiquei um pouco ali, digamos assim, focado, bastante focado e eu pensei, cara, agora vai, eu vou ficar com o corpo dos sonhos, vou ficar incrível. E aconteceu uma série de coisas, né? Acabei me mudando, teve a notícia do Ícaro, eu tive uma série de mudanças e acabou que eu parei de malhar por um bom tempo e eu fui ver, né? Fui me ver ali na balança. Eu estava com 84 quilos, o que pra mim a altura é muito peso, né? Ainda mais considerando que anos atrás eu cheguei aos 70 e eu pensei, caramba, eu tô gordo. Então, 14 quilinhos a mais, né? Só mais uns 2, 3 ícaros em cima de mim e eu já fiquei bem mais pesado. E aí, de alguma forma, né? Eu penso que a maioria das pessoas se sentiria frustrada, né? Porque, caramba, eu fiquei quase um ano malhando, acabei perdendo muita coisa, vou desistir de malhar e só vou voltar daqui a muito tempo e tal. Foi esse o pensamento que eu até cheguei a cogitar, né? Por algum tempo, só que eu pensei, cara, não. Não, aprendi muita coisa nos últimos anos sobre voltar a fazer as coisas, né? É, continuar os objetivos, recomeçar. E eu pensei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar e, pô, já tô aí na segunda semana, pelo menos a questão do bem-estar, né? Tem me ajudado muito. Tenho comido melhor também. E eu queria falar um pouco sobre isso de desistir, né? Porque, realmente, eu já desisti de muitas coisas e, mesmo assim, eu vejo que eu, cara, conquistei muitas coisas, apesar das desistências. Então, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Porque, realmente, é um assunto que tem muito pra se falar. E, primeiro, eu queria começar falando que, na nossa vida, né? A gente tem uma narrativa muito típica da nossa trajetória. Que é uma trajetória... Até eu ouvi o Ítalo Marcilli falando sobre isso esses dias, né? É uma trajetória de... Ah, eu estava numa determinada condição, tive uma dificuldade, superei e cheguei aonde eu estou. A gente tem uma narrativa de herói, né? Uma narrativa de filme, uma narrativa de três atos. O começo, desenvolvimento e fim. Essa narrativa, ela é baseada em algo chamado Jornada do Herói. Jornada do Herói é um conceito de um escritor chamado Joseph Campbell, que ele conseguiu catalogar que as grandes histórias, né? Das religiões, dos clássicos, da literatura e tudo mais, seguiam esse mesmo itinerário, né? Você começa com alguma dificuldade e tendo alguns problemas. Você passa por algumas coisas, é mentorado por alguém que tem experiência. E, por fim, você acaba ali realmente tendo uma superação no final. Se você parar pra pensar, cara, toda história famosa é assim, né? Especialmente nos dias de hoje, porque esse autor, Joseph Campbell, ele se tornou muito famoso, né? E, inclusive, o George Lucas, criador do Star Wars, ele pegou esses ensinamentos e aplicou na sua trilogia Star Wars. E se tornou uma febre, né? Trouxe o cinema a outro patamar de fama. E também, basicamente, toda história grande, assim, segue essa rotina, né? Harry Potter, o próprio Senhor dos Anéis, né? Que o livro veio antes, né? Do Joseph Campbell, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas o filme veio depois, Jogos Vorazes, os filmes da Marvel, todos eles seguem essa narrativa de superar o obstáculo e tudo mais. E, muitas vezes, a gente quer contar a nossa vida sobre essa ótica. Só que, cara, muitas vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente faz as coisas sem ter grandes dificuldades, né? Obviamente, por exemplo, eu tive momentos de dificuldade, né? Quando eu consegui passar pro mestrado, que eu tava precisando de dinheiro. Quando eu tive que mudar ali de carreira durante a pandemia. Foram obstáculos. Mas, cara, eu não tava num campo de concentração, né? Que perseguia, matava as pessoas. Eu não tava sofrendo perseguição política. Eu não tava sendo torturado. Eu não estava passando fome. Eu sabia que, no máximo, eu chegaria, poderia pedir um dinheiro pra minha mãe, pagaria ali mais pra frente. E não teria muito problema. Então, assim, é uma dificuldade que eu tive, sim. Mas não é uma dificuldade tão grande. Obviamente, né? Talvez você esteja ouvindo esse podcast e você fala, não. Mas, realmente, eu passei por dificuldades. E superei e tudo mais. Beleza. Pode ser o seu caso. Pode ser que, realmente, você venha de uma situação de muito mais dificuldade. Mas a maioria das coisas, elas nem são tão difíceis quando a gente fala, né? A gente gosta um pouco de exagerar na dificuldade das tarefas que a gente tem. Então, se a gente gasta uma tarde pra fazer um trabalho, a gente fala, nossa, fiquei o dia todo fazendo trabalho. Não, você ficou a tarde, algumas horas da tarde, né? Talvez poucas horas da tarde. Falou que ficou o dia todo. A gente tende a superestimar os nossos esforços. Os nossos esforços, né? O que a gente demora pra fazer, o que a gente tem de dificuldade. Que, muitas vezes, não é aquela dificuldade toda que a gente acaba falando. E o problema é, a gente pega essa jornada do herói e a gente quer aplicar ela pra todas as áreas da nossa vida. Ah, no nosso estudo eu tive muita dificuldade, mas eu entrei na faculdade. Ah, na minha vida de relacionamento nós passamos por muitas dificuldades e superamos. Cara, às vezes, as coisas não têm dificuldade. Poxa, as pessoas pensam muito, né, nos filmes de romance, que tem essa mesma estrutura, inclusive, né? Geralmente, o casal passa por uma crise, supera e fica bem. Mas, cara, e se o seu relacionamento não tiver uma crise? Se vocês já se derem bem de imediato e nunca passarem por uma traição, uma dificuldade, e simplesmente se casarem e nunca precisaram fazer uma prova de amor, nunca precisaram ter uma dificuldade, e estão casados, será que o amor de você é menor por isso? Lógico que não. Vocês simplesmente não tiveram um grande momento de dificuldade. Pode ser que, eventualmente, ele venha, né, uma doença na família, uma morte, obviamente, não quero que isso aconteça com ninguém, mas é uma possibilidade, né? Então, parando pra pensar dessa forma, a gente acha que, pra gente se sentir realizado, a gente tem que ter uma grande dificuldade na vida e tudo mais, só que não é bem assim. E essa questão de desistir, ela se conecta em que momento, né, disso que eu tô falando? Porque a gente acha que a gente vai começar alguma coisa, um hobby, um projeto, vai ter dificuldades e vai permanecer até o fim, não vai desistir, e vai continuar, e vai chegar lá, e etc. Sendo que, cara, às vezes, a gente precisa desistir. Às vezes, a gente não pode ficar igual o cavalo fica, né, com os olhos focados só pra frente, porque a gente vê que os nossos objetivos mudam. A gente vê que os nossos objetivos, eles... Às vezes, a gente vê uma dificuldade, a gente pensa, ah, não, então vou tentar fazer uma coisa adaptada. Às vezes a gente vê, cara, eu ainda quero fazer isso, mas não é o momento. Então, a gente realmente deve parar e pensar nas dificuldades, não como uma coisa a ser sempre superada, mas uma coisa a ser ponderada, né? Então, vamos citar um exemplo. Minha carreira como professor. Cara, eu cheguei a ganhar bem como professor particular, já falei isso pra vocês, mas eu cheguei em um momento e eu falei, cara, não dá pra eu cobrar mais do que tal valor, porque os alunos não pagam isso antes da pandemia, também não tava dando pra fazer aula online, porque ninguém topava, porque aí seria uma forma de eu economizar no transporte, né, no tempo ali. Então, tem alguma coisa aqui que tá me travando de continuar. Talvez se eu focar em fazer infoprodutos, talvez se eu focar em outros serviços, seja melhor. E eu acabei tentando as coisas e tentando e tentando, acabou que deu certo como redator, uma coisa que eu nunca esperava, né? Pelo menos não como uma coisa integral, assim. Então, a gente vê que, cara, essa mudança de paradigma, mudança de objetivo, ela foi muito positiva pra mim. Eu poderia estar até hoje, não, eu vou persistir e eu vou conseguir me destacar como professor, sendo que, cara, tem uma imensa área ali do marketing digital se desenvolvendo, eu faço isso, eu gosto disso, por que eu não posso mudar um pouco o meu caminho e tentar chegar lá? E hoje em dia, poxa, graças a Deus, eu pago minhas contas aí com o meu dinheiro do marketing digital, do copywriting, da redação e tudo mais, né? E, obviamente, né, eu entendo que esse pensamento, né, de que nós devemos continuar e nos esforçar e chegar lá e ir até o fim, ele faz muito sentido, especialmente porque, muito embora isso seja uma forma da gente, às vezes, mudar de caminho e ser bem-sucedido, muitas vezes as pessoas desistem muito fácil. Então, assim, tem dois lados da moeda, né? Um lado é você estar batendo ali, há vários anos você vê que aquilo não tem muita solução e você quer persistir e persistir, mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa tenta, sei lá, vamos supor, ela tenta produzir conteúdo no Instagram. E aí, cara, porque na primeira semana não teve resultado, ela já desiste. Cara, também não é assim, né? Também você tem que persistir um pouco pra realmente ver se o que você tá fazendo vai dar fruto ou não. Então, assim, por um lado eu entendo a necessidade da gente persistir nas coisas, porque, hoje em dia, a grande maioria das pessoas desiste muito rápido dos objetivos. As pessoas, por exemplo, né, o blog que eu tô construindo. Pelo que eu vi, cara, demora um ou dois anos até pra você ter uma renda mensal, assim, considerável com o blog. Então, eu entendo isso. Meu blog eu tenho desde julho, se eu não me engano, ou agosto. Então, cara, ainda tô muito longe. Mas a maioria das pessoas olharia isso e falaria, ah, então eu não vou fazer, vou fazer outra coisa. Só que aí vai mudando de caminho a todo momento e nunca chega em lugar nenhum. Eu pensei, cara, eu escrevo bem, eu sei de SEO, né, que é um negócio de blog. Eu vou tentar aí, daqui a dois anos, de repente eu vou estar com uma renda legal, né, do meu blog. Então, a gente tem que entender, de fato, né, que, por um lado, é ruim desistir de primeira, muito rápido, mas, por outro lado, a gente também não pode ficar insistentemente até o fim numa coisa que a gente vê que não dá certo, né. Isso também vem muito ali daquele, não só dos filmes, né, mas dos animes, né, se você gosta de anime aí como eu. Inclusive, eu tenho um podcast, né, um canal sobre anime que se chama A Sociedade, sou eu e mais alguns amigos, dá uma olhada lá. Mas se você gosta ali de Dragon Ball, por exemplo, de Naruto, de Hakusho, você vê o personagem que ele tenta até o final e ele não desiste, e ele consegue ganhar e etc. E, cara, não é assim na vida real, muitas vezes a gente tem que desistir e olhar por outro caminho. Muitas vezes, essa persistência é a cabeça dura, porque, vamos supor, você criou uma empresa para vender determinado produto, e aí você viu que esse produto não tinha muita demanda, só que tem um produto parecido que você pode oferecer para um outro público, que tem muita demanda, e aí você vai ficar insistindo naquela coisa até o final. Sendo que não, você está vendo um outro caminho, então você pode fazer isso. Existe, no mundo dos investimentos, das finanças comportamentais, e nesse mundo de produtividade, um tipo de finança comportamental, que é o que a gente chama de, eu não lembro o nome exato, mas é basicamente a aversão a você admitir que perdeu alguma coisa. Então, por exemplo, você investe numa ação, a ação perde 90% do valor, você tinha investido mil reais e agora está com cem. Aí você fala, não, não, agora eu vou esperar, já perdi tanto, vou deixar lá, até valorizar. Sendo que, às vezes, nunca mais vai valorizar e você vai ter perdido praticamente o dinheiro todo. Enquanto você poderia pegar esses cem que sobraram, botar numa ação que era realmente boa, e aí ganhar o dinheiro de volta. A gente tem esse medo, né, porque a gente empregou muito tempo, muito dinheiro e determinada coisa, a gente quer ir até o final, sendo que, às vezes, não é assim. Até mesmo em projetos, né, por exemplo, eu criei meu CNPJ em 2019, né, quando eu comecei a dar aula particular. Inicialmente, meu CNPJ era de aula particular. Com o tempo, ele passou a ser de venda de produtos online, né, de educação. Hoje em dia, ele é de redator. Eu fiz, né, fiz tudo de acordo com a lei, mudei a classificação do MEI, fiz tudo direitinho. Mas por quê? Porque eu fui vendo oportunidades que apareciam conforme eu ia fazendo as coisas. Então, quando a gente pensa em desistir de tudo, a gente acha que é um fracasso, mas não é. Às vezes, a gente está olhando um outro caminho que é ainda melhor do que a gente pensou inicialmente. Tá entendendo? Então, por exemplo, esse meu blog que eu criei, o casadoestudo.org. Vou até botar um link aí na descrição pra você dar uma conferida. Eu comecei com a intuição de que eu faria resenhas de livros e as pessoas entrariam e comprariam. E, beleza, as pessoas estão entrando, né. Como ainda tem pouca gente, as pessoas não estão comprando, mas não tem problema, né. Aos pouquinhos, a gente vai conquistando a audiência. E aí, o que eu pensei? Ó, casa do estudo. Pô, por que eu não faço uns artigos de produtividade, uns artigos de finança? Por que eu não faço mais biografias? E hoje em dia tem vários artigos de outros temas no meu blog. Então, é muito legal ter isso. Entendeu? É muito legal a gente ver que dá pra fazer outras coisas diferentes do que a gente estava planejando. Muitas vezes até sem desistir totalmente da primeira coisa. Entendeu? E outra coisa muito importante. A gente não deve confundir nunca palco com bastidor. O que isso significa? Palco é onde a pessoa vai e se apresenta na peça, no show, e faz um grande espetáculo e as pessoas aplaudem. E ficam se perguntando como ele pode ser um ator tão bom, um cantor tão bom. Ele deve ser muito talentoso. Só que as pessoas não veem as dezenas e centenas de horas que aquele ator, que aquele cantor, que aquele músico ficou praticando pra chegar nesse nível de excelência. Muitas vezes as pessoas falam de dom, de bênção, de inúmeros nomes assim. Só que na verdade, cara, é muita prática. É muito estudo, né? Pra pessoa chegar onde chegou, é muita tentativa e erro. Então a gente vê a pessoa que chegou lá, que deu certo, e a gente só vê aquela conquista. A gente não viu os anos e anos que a pessoa ficou se ferrando, né? Então, por exemplo, aquela banda Red Hot Chili Peppers, é uma banda que eu gosto muito. Cara, eles foram ficar famosos no quinto álbum, que é o Blood Sugar Second Magic. Eles ficaram os anos 80 inteiros gravando álbuns, fazendo shows, sem ter reconhecimento. E imagina, cara, se eles não continuassem, mesmo sem ter o reconhecimento, né? Aqui é o outro lado da moeda, eles não desistiram, só que o que eles fizeram? No quinto álbum, você vê uma grande diferença do som dos caras. Então as pessoas poderiam pensar, ah, beleza, eles mudaram o som, então eles se venderam. Não, eles viram que esse som, ele era mais apelativo, ele era mais interessante e continuaram. Então você que tem que ver a balança entre desistir e continuar, e até que ponto desistir? Porque eles desistiram do som antigo, só que eles continuaram no projeto musical deles. Então você vê ali, existe de fato uma mudança importante, né? Ao mesmo tempo eu não desisti de empreender na internet, mas eu desisti da forma como eu empreenderia na internet. Então são coisas assim que acontecem, que podem ajudar muito, especialmente se você é mais novo e tem vontade, né? Tem pensado assim, sobre essa questão de o que que eu faço, o que que eu desisto, né? E acaba sendo realmente uma indecisão muito grande, porque a gente se sente mal quando desiste das coisas, né? Então, não se sinta assim, eu acho que quando você tá ali num beco sem saída, você não sabe o que fazer, não sabe se deve desistir, se deve continuar. Pondere de verdade e não se sinta culpado se você tiver que sair de um determinado projeto, tá? Então, agora eu vou falar um pouco também sobre a desistência temporária. Porque, por exemplo, no meio do furacão, eu descobrindo que ia ser pai, fazendo mudança, comprando coisas. Cara, eu vi que não ia dar pra eu conseguir malhar, pra eu conseguir ter uma rotina de oração que eu sempre tive, assim, boa. Então eu diminuí as coisas, eu passei a ter um momento de oração só durante o dia. Eu desisti de malhar por um tempo, mas sabendo que depois eu ia voltar. Então, às vezes, as dificuldades aparecem, mas tenha na sua mente, cara, isso aqui que eu estava fazendo, eu vou dar uma pausa e depois eu vou voltar com tudo. Pra justamente eu ter ali uma espécie de continuidade no que eu tô fazendo, né? Então, vamos supor, você tava ali, trabalhando bem, produzindo muito, e você teve um burnout, né? Que é quando você, assim, não consegue fazer mais nada, você se cansa muito. Você pode chegar e falar, cara, beleza, vou tirar algumas semaninhas, trabalhando mais leve, só no essencial, e depois eu volto. Não tem problema, mas depois eu posso voltar de uma forma mais sustentável, né? E veja ali como você pode adaptar a situação. Então, essa desistência temporária, ela também não é ruim, não. Você pode adaptar de alguma forma. E, cara, pra vocês não acharem que eu sou um cara que conquistou muitas coisas e é pra você a fácil falar, porque às vezes as pessoas acham, né? Ah, você fez doutorado, você tem podcast, blá, blá, mas, cara, primeiro, na faculdade eu desisti das faculdades de história, geografia, design. Hoje em dia, nenhum desses três assuntos é tão interessante pra mim. Então, ainda são interessantes, mas o meu maior interesse é filosofia, teologia, finanças. Então, os interesses mudam com o tempo, e isso não quer dizer que você fracassou em aprender aquela coisa, né? E eu não fiz essas faculdades, eu fiz faculdade de química. E essa faculdade de química, eu desisti dela, né? Na verdade, eu não desisti dela. Na graduação, eu terminei, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas eu desisti de trabalhar nisso. Porque eu achei na redação uma forma de ganhar dinheiro que seria muito vantajosa pra mim. Então, eu achei interessante, né? Essa forma de ganhar dinheiro, e eu dei uma mudada na minha carreira. Outra coisa, eu adorava discutir política, participar de debates na internet, coisa idiota, né? E eu abandonei isso, porque eu parei de me interessar por isso. Eu poderia ter ali uma presença forte na internet, talvez, mas, cara, não é bem assim. É... Achei, vi ali que não era legal. Outra coisa, é... Os esportes, boxe, desisti. Natação, desisti. É... Academia, parei e voltei várias vezes. Jiu-jitsu, é... Por enquanto, desisti, mas ano que vem eu vou voltar, né? Várias coisas que eu voltei e parei de fazer. Calistenia, desisti também. É... Quando era criança, fazia escolha de futebol, desisti também. Então, até que eu achei o que eu gosto de fazer, que é academia. E... Que é o jiu-jitsu. E, eventualmente, eu quero montar uma rotina de yoga bem simples, né? Pra me ajudar na flexibilidade e tal, na academia e no jiu-jitsu. Esse é um ideal, mas eu sei que eu posso demorar muitos anos até chegar lá. E, por exemplo, eu sou faixa branca no jiu-jitsu. Cara, eu sei que pra eu chegar na faixa preta, considerando que eu não sou tão habilidoso, que eu demoro um pouco mais pra pegar isso do que as pessoas, Cara, talvez eu chegue na faixa preta, sei lá, aos 40 anos, aos 50 anos. Não tem problema. Porque eu sei que em algum momento eu vou chegar lá, eu não vou desistir. Eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Vou melhorar as minhas habilidades, né? Guitarra e outros instrumentos. Já tentei aprender violão, guitarra, não prossegui, né? Já pensei até em botar como meta de 2022 aprender, mas por enquanto não. Porque eu primeiro quero aprender o espanhol, então tem outras coisas que eu quero fazer e tudo mais. Línguas que eu abandonei. Japonês, já tentei e parei. Latim, já tentei e parei. Espanhol, italiano, alemão. Tentei todos e parei. E acabei aprendendo inglês e francês. E já tá bom, cara. A maioria das pessoas não sabe nem inglês. Então, tente pensar nisso. Pensa, cara. Vê o que você já conquistou. Vê ali o que você já conquistou. Cara, talvez você tenha conquistado muito mais do que você tenha pensado. Talvez você já tenha faculdade, tenha uma pós, tenha um trabalho. Tenha um bom relacionamento. Tenha bons amigos. Tenha algum hobby ali que você gosta de perseguir. Então, pode ser uma coisa boa pra você, né? Então, pense nisso um pouco, né? Não se frustre diante de alguma desistência. Desistir é importante pra você achar caminhos melhores. E uma coisa importante é... Eu só consegui conquistar muitas coisas, pelo menos pros meus padrões, porque eu desisti de muitas outras que eu vi que não tava dando certo. Então, tente botar isso também na sua cabeça, né? É importante isso, né? De... Desistir quando é necessário. Tá bom? Dito isso, espero que você tenha gostado. Na descrição vai ter um link de apoio com algum material complementar ao episódio de hoje. Clica pra você curtir, se inscrever. Se você estiver no YouTube, faça um comentário, tá bom? Vai ser um grande prazer poder ler. A gente se fala na próxima semana. Valeu, um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.